É, vamo pra sombra do Tomb Gente, primeira vez que eu abro o jogo Permitir que Shadow of Tomb Raider Use o GeForce Experience para capturar automaticamente destaques do seu jogo Dificuldade geral Rito de passagem Unida com a selva Obsessão mortal Eu vou jogar no normal porque foda-se, tá ligado? Eu vou jogar no normal porque a vida já é difícil demais Ele tem toda a razão Esse jogo tem uma produção Square Enix Mas que porra é essa? Crycell Dynamics, em colaboração com Não tem paraquedas, fodeu Vai ter que pular, seu imbecil Você vai morrer, seu saco de merda Pula É, pois é, ela tá falando que não tem chance, inferno Agora fodeu Vai, filha Ele meio que não vai te salvar, assim, mas enfim Dois dias antes Tá aí, querida Uhum, uhum Ela tá de boa, mano, olha aí, ó Tá ligado? Tá suave, tá ali na paz, tá ligado? É, no caso Ah, cara, sorte que a masturbação é muito forte na minha mão esquerda Eu consegui mexer de boa, vocês viram? Nossa, ela se feriu, mano Ela não tá bem, velho Isso, sobe, sobe Não, 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 vai tá suave, tá suave Tá suave, um tremorzinho só Nada difícil Vamos Você já passou por pior Já passou por pior, já, tá ligado? Aí, ó Tá safe Deve ter assado as coxas de escalar, tá ligado? Calma, querida Vamos E agora, mano? Meu Deus Eu esqueci, eu não consegui ver Bosta Eu não sei Eu não li Aperte W Aperte espaço para pular até É, por que que não tá indo? Meu Deus do céu Calma aí, isso explica muito Eu tava sem a tecla Não é possível isso, né? Não é possível Eita, cachorro Olha essa porra aqui, mano Você vai ver hoje Mistérios perdidos Vai ativar algum berê com bem É bomba Até que pique Certeza, mano 62 megapixels 8K e meio Ai, ai, ai Ih, rapaz Me Vai, vai, vai Corre, corre, corre 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 que vai dar ruim Tá É, fazer um book sensual lá, né? O desgraça Ah Eles são muito parça, né, mano? Ele tá tão na vela Tipo assim Aparentemente Tipo assim Isso aí é tipo Sei lá Um sábado à tarde Pra ela Cara Mano, vocês tem que ver isso aqui Com a RTX 2080 Tem aí, meu parceiro Estranho É o coração É o coração É sete no sul Então O sul O sul Do rio Do rio Amazônio Brasil Brasil Brasilenha Peru? Ah Meu Deus Os caras só pensam no Peru Ó Ó Menino Aqui, ó Ó Menino O que você tá fazendo aí, ó Seu humilhante Ah O seu pai Mulher quer usar droga no meio Todo mundo Posso acender um pra minha mãe Essa juventude tá perdida, mano Eu já perdi aquele arrombado Deixa eu passar aqui na moralzinha, gente Dá licença, seus arrombados, caralho Bosta Mano, a gente tá no cemitério, mano Deve rolar umas macumbas aqui Umas Umas rave de gótico, tá ligado? Que porra é essa? Que que é isso? Ah É comida? Nossa, a gorda é foda, né, mano? Não consegue parar de comer, né, mano? Ah Meu Deus A morte é horrível E pessoas morrem Meu Deus Que horror Tô Tô me misturando Oh Arrombado Olha Escuta Camisa negra Tá Caralho, mano Que cenáriozinho Mano, eu amo isso aqui, mano Essas partículazinhas, tá ligado? Olha só, mano Cheio das caveirinhas mexicanas Pá Uns fogos rolando É, não, tô de boa Tô de boa aqui Só olhando umas plantas e tal Confirmación, comandante Tá Não E ele me viu Mano, se pá, ele me viu, mano Vocês viram, né? Ele deu uma viradinha pra trás Claro que perceberam, piranha Inferno Não, tá suave, tá suave Tô passando aqui O pessoal Ó, tá usando droga Aqui é a famosa boca de fumo do Bip Você encontra esse senhor Que se chama Dersales Dersales é um traficante Muito hermoso Que vende Aqui temos Dolores Oye, Dolores Tiene Uno Baciadillo Para nós É muito Poco de fumo Esse inferno aqui, ó Ahá É isso Ok Run Run, woman Caralho, é Opa, curva Eita Opa Tem barulho Ih, vai dar ruim Vai dar ruim, mano O cara tá matando alguém Bosta Eita porra Oye E agora, brother Sabe o que eu enfio O tamanco nesse Filha da puta Empeça a execução Uuuu Caraca Meu Deus, é Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa Aqui é nóis Aqui é nóis Aqui é nóis Ah, ah, ah Escute a meconita, ó Aqui é global o inferno Ó, se você olhar aqui, ó Essa mulher, ó Ela chega, tá ligado E fala assim, ó Vamos pegar umas ervas É isso aí Essa é juventude, né Dá um bisu É, acontece esse tipo de coisa, né Quem não usa proteção Se deteriora É normal Agora o negócio Começou a ficar um pouco Mais pesado Porque a moça Tá afim de uns cogumelos É, minha filha Dá um gás Aí que a gente Não sabe qual que é A distância aqui Uhuhuhuhu É uma enguia Que mulher louca, né Ela vê uma abertura Ela vai, tá ligado Tipo, que Completa a retardagem Ela nem sabe se vai ter lugar Pra ela respirar, tá ligado Tô jogando Sai daqui Sai Bosta Agora fudeu Ela perdeu toda a arma Vai, mulher Você tá louca Você não tem oxigênio Bosta Ó, começou Começou a ficar dizzy Tá ligado Nossa, filhão Vai, dá o contorno Faz o contorno Dá a seta Vai, 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 vai Vai, mulher Nossa, mano Que agonia, velho Imagine, imagine, velho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, dedinho esquerdo Vamo, 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 vamo Caralho, mano Sorte que me masturbo com a esquerda Mano, só nunca que meu dedo esquerdo ia ter essa velocidade Ai, que nojo Qual é, cara? Deixa de ser nojento Tá de volta Tá de volta, tá de volta Conseguimos, conseguimos Conseguimos pulando Tá ligado? Boa, 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 boa Chega até o topo dela Topo dela piramida É O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Pem! Pem! Mano, a mulher lá Mano, prestem atenção, cara Que a... A mulher é tão maromba, mano A mina é tão forte, velho Que ela pega e arranca Madeiras, tá ligado? Com braços, ó Pem! É isso, cara Não, não, relaxa É, é, é Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Não, não, não Você parece burro? É pra cá, é pra cá Relaxa, relaxa Tamo em casa Tamo em casa A gente fez pacu Não, fiz merda Fiz merda, fiz merda Relaxa, relaxa Tá com o pai Tá com o pai Tá Isso vai dar merda Não, pega Vai dar... Mano, se você pega isso aí Vai dar ruim, tá ligado? Ó, vai dar xabu Ó, pronto Vai, ó Era óbvio Era óbvio Coitado, mano Tem noção quantas pessoas Investiram a vida Pra fazer isso, moleque? Eu? Não sabia Bosta, né? Tá, tem dois penderritos ali Desculpa, gente Eu fiquei sem paciência Os caras estavam fazendo bosta Tá ligado? Relaxa, relaxa Que que é nóis Puta, agora Ah, guys A gente vai ter que... Relaxa, relaxa Tá em casa Tá em casa Cara, eu tô matando geral, cuzão Pum Nossa, mano What the fuck, brother Você quer brincar comigo, velho? Vai morrer geral nessa porra Espero que vocês estejam contando, guys Porque na hora de eu morrer Todo mundo conta, né? Vai na maciota Vai na maciota Vai na maciota Vou, vou, vou Deixa eu matar Let me kill the more Tchau Tchau Tchau